O Rio, colorido pelo sol, a morena na praia que ginga no samba e no meu futebol. Veleiros que passeiam pelo mar, as pipas vão bailando pelo ar. E no cenário de tão lindo matiz, o carioca tem um domingo feliz. Esta última semana começou bem acelerada para Marcelo Freixo. Olá, gente, eu sou o Marcelo Freixo. Na terça-feira, 21 de agosto, foi a estreia da propaganda eleitoral na TV. Queremos a prefeitura porque temos coragem para construir um rio melhor. Nesta semana, Freixo recebeu o apoio de 600 educadores em ato realizado na ACM, na Lapa. No encontro, Freixo detalhou as propostas para o setor e para valorizar o carnaval como manifestação cultural. Nós fizemos o manifesto, nossa avenida vai além do carnaval. Eu fiz isso junto com várias pessoas do mundo do samba. É um manifesto para vocês terem uma ideia que conta com o aval de um Fernando Pamplona, que é um elemento fundamental na história do carnaval carioca, de uma Raquel Valença, que é talvez hoje a grande especialista na história do carnaval carioca. Nós sambistas estamos contentes que essa discussão esteja em pauta no momento. A escola de samba era um caminho através do qual a comunidade tomava contato com a história do Brasil, com a música do Brasil, com os grandes personagens do Brasil. Eu larguei o carnaval em 78, até hoje me chamam de carnavalesco. Eu fiz 11 vezes o salgueiro, 5 primeiros, 3 segundos, 3 terceiros. Pronto, acabou. Quando eu vi que estava muito dinheiro rodando em cima do assunto, eu peguei, peguei, cai fora. E aquilo não era mais o meu desfile. A escola de samba está virando rigorosamente um veículo de difusão de marca, de empresa privada. É um manifesto que saiu de gente que vivencia a escola de samba. A proposta tem de ser aprofundada, tem de ser discutida, mas Marcelo Freixo já tem de saída uma grande vitória, que é colocar entre as suas prioridades o carnaval. Na quarta-feira à noite, Freixo participou de uma Twitch Khan que contou com 2.500 pessoas. Lucas, o debate do crack é, para mim, um dos mais dramáticos hoje do Rio de Janeiro, porque ele tem que ser tratado como um problema de saúde pública, e não é. Além da TV e das redes sociais, Freixo esteve presente no autódromo Nelson Piquem, Jacarepaguá, na ACM, na Lapa, em Santa Tereza e na Pedra do Sal. Sábado, 25 de agosto, Freixo compareceu ao ato SOS Autódromo para manifestar seu repúdio à demolição do Autódromo Internacional Nelson Piquem em Jacarepaguá, projeto da atual Prefeitura do Rio de Janeiro. Se eu tiver que escolher hoje um lugar para caracterizar tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, aqui é ideal. Há um cumprimento judicial que não está sendo feito, de que esse autódromo só poderia ser destruído se o outro tivesse construído. Ele já está sendo destruído, ele já está sendo inviabilizado e não tem nem sinal de um outro. A maior reclamação dos pilotos, a maior reclamação do movimento é que não teve diálogo. O que vai acontecer com esse espaço depois da Olimpíada? Vai ser entregue uma boa parte do terreno à especulação imobiliária, que é o que está por trás de todo esse debate. Em ato de protesto e em memória às vítimas do acidente com o bondinho de Santa Tereza, na manhã desta segunda-feira, 27 de agosto, Freixo afirmou que a tragédia ocorrida no ano passado foi resultado da negligência do poder público. Essas mortes e essas perdas que nós tivemos, que agora completam o ano, poderiam ter sido evitadas. E não só não foram evitadas, como a solução foi fazer com que o bairro perdesse aquilo que mais o identificava, aquilo que mais criava toda a sua alma de um bairro absolutamente singular, que era o bondinho. A solução do micro-ônibus não é uma alternativa viável. A velocidade que eles andam é incompatível com um bairro que tem um perfil turístico, de uma quantidade muito grande de gente circulando pelas ruas. Então é uma tragédia anunciada também. Vem amor, vem a janela ver o sol nascer, na sutileza do amanhecer, o lindo dia se anuncia, veja o despertar da natureza, olha amor quanta beleza, o domingo é de alegria. Leba Ah, ah, ah